Olá, sou o Vasconcelos do Portal GoCursos e vou apresentar aqui para vocês mais um curso que eu acabo de desenvolver que é um curso de desenvolvimento de aplicativos, onde eu estou utilizando aqui o ReactNet e o Banco de Dados mais SQL para desenvolver um aplicativo financeiro. E esse módulo desse treinamento, ele é o módulo de contas onde eu faço toda a gestão aqui de contas a pagar, onde nós vamos então ter a inserção, edição dessas contas fazer baixa nela com pagamentos parciais, parcelamento, frequência de recorrência de contas e muito mais então vou explicar um pouquinho aqui do que é feito, lembrando que esse é o quarto módulo iam ser cinco, mas eu já estou vendo que vai ter muita coisa que é interessante estar agregando então vão ser inicialmente seis módulos, o próximo módulo vai ser a parte de compras e vendas esse aqui foi a parte de contas e os outros módulos aqui foram mais introdutórios então teve o primeiro que foi para ensinar a fazer o CRUD, cadastrar informações que isso você pode utilizar em qualquer aplicativo o segundo módulo nós fizemos aqui a parte de cadastro dos produtos, relacionamento com as categorias onde eu já comecei aí então a estar entrando no conceito de recuperação de imagens e na estrutura financeira. No quarto módulo nós fizemos em si a parte de upload de imagens eu até fiz uma melhoria aqui agora na parte visual mesmo, para nós podermos buscar da câmera e da própria galeria, isso também tem aqui nas contas e esse quarto módulo agora, o terceiro módulo foi essa parte mais avançada com o upload é com a gestão das contas, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui dentro então aqui também da forma de cadastro, ele cadastra as contas do mesmo jeito com todos os campos que nós temos no sistema web esse aplicativo tem comunicação com o sistema web, mas ele também pode ser feito totalmente independente porque todos os recursos que estão no sistema eu estou colocando nele então você não depende de ter feito o sistema, é claro que é totalmente aconselhável porque eu estou pegando toda a base desse sistema, inclusive as APIs então se você já fez ele, você já entende tudo que tem no sistema na hora de montar o aplicativo é muito mais fácil então os dois se comunicam, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo se eu colocar aqui as contas que eu tenho, convencimento amanhã vim aqui no sistema, nas contas apagar e convencimento amanhã, é exatamente aquela que ele está listando é o mesmo banco de dados, então ele tem integração total com esse projeto aí então aqui nós temos um elemento que tem foto, está vendo? aqui se eu clicar sobre a conta, ele vai mostrar os detalhes para mim fica dessa forma que está ruim de visualizar por conta do programa que é o visor aí ele não espelha direito não, mas aqui no aplicativo está perfeito aí aqui vem as informações dela, imagens, inclusive se eu clicar nessa foto aqui eu consigo visualizar o arquivo direto lá no servidor onde ele está pode tanto ser um arquivo PDF, não importa, vamos fazer com ela aqui então toda a gestão aí está aplicada dessa forma, vem aqui no arquivo PDF cliquei, ele vai mostrar para mim aí esse arquivo PDF então eu consigo abrir perfeitamente se for um zip, aí ele vai mandar baixar para que você possa abrir o que tem dentro desse arquivo então fica aí a parte de gestão das contas com a visualização eu acabei colocando também aonde tem, deixa eu ver aqui essa aqui não tem nenhum resíduo, mas eu vou gerar um resíduo então por exemplo, ela tem um valor de 67 quando eu for dar baixa nela, vamos supor que eu não queira dar baixa de 67 eu só queira dar baixa de 30 reais então é um valor parcial que eu vou estar dando baixa ali aqui é onde vai sair, se é a saída do caixa ou algum outro também nós podemos alterar, se tem multas, juros, etc então não vou colocar nenhuma outra informação ali não nesse caso ele me mostra que agora faltam 40 reais e é um resíduo de 40 da conta que anteriormente custava 70 então fica ali essas informações aqui eu consigo, ali era outra conta o exemplo que eu dei foi esse aqui então eu paguei 37 de uma conta que era 67 reais tá vendo? então tem um resíduo aqui ainda que, perdão, eu tinha pago 40 40? nem lembro, foi 30, acho que foi 30 reais que eu paguei isso vai estar aqui, deixa eu voltar aqui no sistema lá em movimentações eu consigo ver tá aqui, foi isso mesmo eu paguei 30, tá vendo? então já mostra ali essa movimentação eu ainda não fiz, tá? no aplicativo então eu vou estar montando também toda ela que vai ser o nosso extrato aqui, financeiro e é extremamente importante, ok? então tem a parte de baixa parcial, tá? tem a edição também da conta aí se ela tiver imagem ou qualquer outra informação você vai conseguir trabalhar na edição tem a parte de exclusão, né? como qualquer outro registro que tem também a pergunta aqui e tem a parte do parcelamento então eu vou vir aqui na conta de hoje vou pegar, por exemplo, essa conta de 40 reais, ó e vou criar um parcelamento pra essa conta de 40 reais de 3 parcelas pode ser com frequência de uma única vez fica meio aqui que é a diária essa única vez mas geralmente vai ser mensal semanal então você vai ter uma outra estrutura aqui pra poder parcelar ela não faz sentido nenhum você parcelar ela em uma única vez eu sei disso mas só estou deixando aqui nessa opção pra nós podermos ver as parcelas serem geradas diretamente aqui nessa data atual então ele vai mostrar aqui, ó tá lá uma parcela de 13 e 33 outra de 13 e 33 e uma de 13 e 34 se eu fizer um parcelamento vou pegar essa aqui vou parcelar ela em duas vezes mensal duas parcelas mensal tá vendo? que é o padrão que já fica ali mas eu tenho outras opções ali que eu consigo então se eu parcelei ela em duas vezes mensais ele vai mostrar aqui, ó que eu tenho uma de 25 reais hoje e se eu buscar aqui em cima vamos olhar aqui, ó ele vai ter gerado hoje é 31 então ele joga pro dia 1º pronto dia 1º do outro mês que hoje é 31 do 8 então a próxima parcela fica sendo dia 1º de outubro ó tá aí, ó dia 1º de outubro tá vendo? ficou a outra parcela da conta do Matheus de 25 então eu tenho todas as informações aqui dentro, né? e eu consigo aí trabalhar toda essa gestão tá? se for resíduo ele vai informar conforme tudo que nós temos aqui já está definido então basicamente essa gestão é exatamente a mesma gestão que tinha aqui dentro do sistema aonde nós temos aqui opções pra poder trabalhar deixa eu vir aqui de novo nele com edição exclusão, tá? visualização dos dados parcelamento e baixa na conta então as mesmas opções que eu tenho lá no meu aplicativo ó eu também tenho aqui pra poder tratar todas essas informações aí no sistema